Eu estou aqui com esse Macbook, ó, Macbook, né, pelo menos a CCE tentou, né, olha só, CCE. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disk Recuperar. Hoje pessoal, eu estou aqui com esse Macbook, ó, Macbook, né, pelo menos a CCE tentou, né, olha só, CCE, não é Macbook, a CCE tentou fazer aí um, até aqui, ó, tentou fazer uma cópia barata aí do Macbook, até a parte de trás parece, ó, achei interessante isso aqui, a gente tinha pegado um outro desse, mas eu não tinha feito nenhum vídeo e agora é a segunda vez que eu pego ele, ele é um Ultrabook F7, para quem conhece aí, tá, mas é uma cópia aí barata mesmo do nosso Macbook. De toda forma, eu estou aqui com esse notebook da CCE, é, problema dele é conector, conector dele quebrou, tá, detalhe, eu não tenho esse conector aqui, eu já tinha até avisado, tá, para o cliente que eu não tinha esse conector, mas eu vou tentar fazer uma adaptação desse conector aqui, ok? Bom, tá aí, abri o notebook, só tirei a tampa traseira e aí a gente vê isso aqui, né, nada a ver com Mac, né, estrutura totalmente diferente, né, de um Macbook, mas beleza, vamos lá, vamos partir logo para esse reparo, o que acontece, pessoal, olha só, na verdade, esse conector aqui, ó, é, ele é um rabicho, tá vendo? É um rabicho conectado aqui e preso aqui. Acontece que eu não tenho esse conector e o cliente aceitou eu fazer aqui uma adaptação para a gente poder fazer ele funcionar, porque poderia pedir um novo? Poderia, mas o cliente não quer, o cliente tem pressa, ele não quer um novo, ele já falou para mim, se você me der a mesma garantia, pode fazer, tá bom? Eu falei, ok, então, tudo bem, é, então vamos fazer uma adaptação. Antes de fazer essa adaptação, eu vou descascar aqui, ó, essa parte aqui, ó, vocês podem ver que tem um fio vermelho e o fio preto. Geralmente o fio vermelho é o positivo e o fio preto é negativo, mas sempre quando vocês pegarem, tá? Não confie na cor do fio, não. Já mostrei em outros vídeos aí que a cor, às vezes, eu já peguei fio vermelho negativo e preto positivo, tá? Vai lá, usa o multímetro em escala de continuidade e faz o teste para poder conferir se ele realmente, ele é o positivo e se esse aqui realmente é o negativo, tá? Eu vou descascar a pontinha dele aqui, vou fazer o teste e depois eu vou ligar ele na minha fonte de bancada, para mim ver se ele realmente está ligando, se ele está funcionando, é, para mim depois não ter que, por exemplo, vamos supor que eu faça essa adaptação e aí o negócio não funciona mesmo assim, tá? Tem outros problemas na placa, então para mim não perder meu tempo, é, eu vou primeiro fazer, vou descascar aqui, verificar qual que é realmente o positivo e negativo e depois vou colocar minha fonte de bancada aqui e vou ligar o notebook para ver se ele liga. Bom, pessoal, tá aí, é, verifiquei antes, tá? De ligar minha fonte, é, fio vermelho positivo, fio preto negativo, ok? Liguei minhas garrinhas de acaré aí, zerei minha fonte antes de ligá-la, liguei a fonte zerada, fui subindo lentamente e chegamos aos 19 volts que precisa e está ali, ó, o consumo 0.01 de standby, beleza? Agora vamos ligar, vamos ver se ele está ligando, né? Muito cuidado aqui para não fazer besteira. Ó, ligou, realmente lá já deu um consumo alto e aqui também já ligou. Eu retirei aqui o cabo do HD, tá? Tá dando Intel, deixa eu apagar a luz aqui que vai ficar melhor. Tá aí, eu retirei o cabo do HD aqui, ó, porque eu não gosto, olha só aqui, ó, eu não gosto de ficar, quando eu vou fazer esses testes, ficar ligando e desligando o HD, ainda pode corromper o sistema, ok? É, o que nós vamos fazer agora? Agora sim, eu vou começar a adaptação. Vamos lá, vamos continuando aqui, seguinte, ó, placa doadora que eu vou usar, é essa placa aqui, já muito conhecida e de muito técnico, ó, é a 71RC14CU4T810, beleza? Essa placa aqui é uma plaquinha também da CCE, também o positivo também acaba usando, então é isso aí. É, aqui eu já fiz a retirada, ó, do DC Jack, tá vendo? Esse é o DC Jack que você deve usar aqui, tá? Para fazer esse tipo de adaptação. Por que que eu falo que é esse? Porque tem um outro, eu separei ele aqui, ó, tem um outro também, até que dá certo, tá? A entrada, ela é a mesma, ó, a entrada é a mesma, vocês vão ver que é a mesma entrada. Porém, eu não sei se vocês conseguem ver aí, se eu colocar assim, vocês vão notar que esse da frente aqui, esse da frente, ele é mais alto e mais gordinho do que esse. Tenho nada contra os gordinhos não, pessoal, é só porque aqui realmente precisa ser o mais chatinho e mais baixinho, tá? Então você vai pegar esse, mais chatinho e mais baixinho. Aqui atrás, vocês vão ver que tem esse pino aqui, ó, que é o pino positivo e os dois pinos GND, ok? Então o que que acontece? Olha só como que ele encaixa, é, como uma luva aqui, ó, olha só, você vai vir, vai colocar ele lá, ó, e olha só, perfeito, tá? E aqui, ó, você vai só ligar esse cabo aqui, no GND, nesses dois, tá? E vai soldar também, soldando, né? Vai soldar esse cabo aqui também no pino positivo, tomando cuidado para não encostar aqui nessa parte, que essa parte também é GND, tá? Vou fazer essa solda, é, e depois eu volto para mostrar como é que ficou. Uma outra coisa rápida, antes que eu me esqueça, é, para ele não ficar solto, porque o original dele, embaixo dele aqui, ó, ele vem como se fosse um dente, tá? Por baixo dele aqui, ó, ele tem um dente, vou tentar mostrar isso, aqui embaixo, ele tem um dente, um dentezinho, esse dente é justamente para encaixar aqui, ó, nessa parte, tá? Então como esse aqui não tem, o que que você pode fazer? Eu aqui no meu caso, eu vou usar uma fita dupla face, essa fita de, que usa para colar, é, celulares, é, LCD de celulares, é a que eu uso aqui, é uma preta, tá? Vou colocar aqui, ó, vou passar nele também atrás, né? Coloco aqui e firmo ele, e ele vai ficar bem firme, e também não vai ficar alguma coisa assim, que na hora que se uma pessoa precisar de vir cá, fazer uma manutenção nessa placa e retirar, ela vai conseguir retirar tranquilamente, não vai afetar em nada, é, é só provisório mesmo, é nada definitivo, né? Não tem uma cola fixa mesmo, bem firme aí, beleza? Vamos lá, vou fazer, e aí a gente volta. Bom, como eu disse, tá aí, fiz a soldagem, tá? Tive aí a preocupação em fazer a soldagem e não, e não encostar, né? Esse, esse aqui é o positivo, que é a maior preocupação, né? É, ele não pode encostar nessa parte aqui, né? E também não pode dar contato com o GND aqui, então aqui, ó, tá passando até a minha pinça, ficou bom, tá? Aqui, ó, é, na carcaça, você pode falar assim, mas você vai isolar e tal, não precisa, na carcaça, ele já vem, a parte que ele vai ficar é essa parte aqui, ó, tá? Essa parte que já é uma parte isolada e já é bem maior do que o, o tamanho aqui do, do nosso DC Jack, beleza? Então agora, pessoal, a gente vai ter que testar isso aí, né? Vamos testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar aqui, pra mim poder ligar a fonte de bancada, pra testar, e aí a gente vai ver. Ah, uma coisa que eu já ia me esquecendo, eu coloquei, tá? A fita, aqui por baixo, ó, ele tá bem firme, tá vendo? Bem firme, não anda, tá? Então aqui não vai ter aquele risco da pessoa colocar aqui, ó, plugar e ele andar pra trás ou pra frente, beleza? Aqui ele já tá bem firme mesmo, ok? Vou terminar de fazer aqui a remontagem primeiro e depois a gente faz o teste. Olha aí, pessoal, como é que ficou, ó, tá vendo? Não consegue perceber que foi feito uma adaptação, é praticamente impossível, né? Mas de toda forma, vamos lá, o mais interessante aqui é ele funcionar, né? Ele ligar, né? Então aqui, ó, vou vir aqui com o cabo da minha fonte, porque o cliente não trouxe a fonte dele, mas tudo bem. Então aqui, ó, o cabo, deixa eu só tirar aqui, porque eu quero mostrar um negócio pra vocês. Ó, vou encaixar aqui o cabo da fonte, vou ligar essa luz, vou encaixar ela aqui, ó, e vou empurrar, ó. Gente, eu posso empurrar o tanto que for, que ele continua aí, ó, bonitinho. Viram? Então assim, ficou perfeito, ok? Agora aqui, eu vou colocar a minha fonte, sempre quando vocês forem fazer um teste, tá? Por mais que vocês tenham certeza absoluta que tudo vai dar certo, não confie, não confie. O que vocês têm que fazer? Zera a fonte, liga ela no zero, tá? E vai subindo lentamente, acompanhando aqui, ó, o consumo, ok? Se de tudo começar a subir aqui, para, tá? Aqui não tem porquê dar nada errado. Ó, melhor, não tem porquê dar errado, né? Então, olha lá, vai subindo e vai começar agora com o consumo, esse consumo é da bateria, ok? É um consumo baixo ainda. E eu vou até os 19, passou um pouquinho, 19 volts, ok? Olha só, aqui, ele já tá com a luzinha acesa, ok? E agora vamos ligar. Confesso que eu não cheguei a ligar ele ainda, vamos lá? Pressionei o botão, ligou e ligou. Então, realmente, vamos ver, eu não sei se tá entrando no Windows, eu não sei nada. Vou ser bem sincero, eu não tinha ligado ele antes. Ó, deu certo, ok? Se você gostou aí mais dessa dica, né? Mais uma dica aí para o canal. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho